Existe um mistério em Red Dead Redemption 2 de um serial killer. Você já deve ter se deparado com uma de suas vítimas, pois logo no início do jogo podemos ver o seu trabalho pelos caminhos da cidade de Valentine e o primeiro acampamento da gangue. Lembrando que solucionar esse mistério aqui no jogo nos leva a uma missão, então pra quem quer fazer os 100% do jogo é importante. E pra quem tem curiosidade do desfecho, vem comigo que eu vou te mostrar todo o desenrolar dessa história. Tudo começa indo nessa localização, que é exatamente a que fica perto de Valentine. Inclusive, em todas as localizações, no próprio mapa, vai mostrar um X que é um cadáver. E no mapa vai aparecer um ícone em forma de uma bola branca, indicando que tem um ponto de interesse por perto. Chegando aqui, nós já podemos notar um corpo pendurado por cordas. Ao lado tem uma frase, uma mensagem do serial killer que diz Olhe meus trabalhos. Olhando melhor o local, nós podemos encontrar uma cabeça com um papel na boca. Nós podemos inspecionar e logo notamos que é um mapa. Mas é só uma parte do mapa, então vamos atrás das outras partes pra descobrir sobre o que se trata esse mapa. A próxima localização fica aqui perto de Wallace Station. E mais uma vez aparece o X do cadáver, então é só ir no local. Chegando aqui, nós podemos encontrar mais um corpo. E com a frase, você vê? Ao lado, mais uma cabeça com outro pedaço do mapa. Agora, o interessante é que atrás do mapa tem uma frase. Mas só vamos descobrir com o mapa completo. A próxima localização fica nas proximidades da cidade de Rhodes. Tem essa palavra aqui no mapa. E logo no final dela, onde tem a letra S, é exatamente o local que a gente precisa ir. Chegando aqui, e mais uma vez um corpo amarrado com uma frase. Mas agora é só uma palavra que diz Contemple. Então a gente pode vir, pegar a próxima pista, a outra parte do mapa e finalmente completamos o mapa. Aqui mostra dois locais e uma tranca com senha. E atrás do mapa, nós podemos ler a frase completa, que diz Você consegue me achar? Claramente é uma boas-vindas do próprio assassino. Será que é nesse local que ele vive? Então a gente vai lá. Essa localização é exatamente aqui, próximo de Valentine. O próprio mapa do jogo mostra uma construção. E tem essa indicação aqui, branca. E aqui a gente se depara com a casa arruinada, igual o desenho do mapa. E é só vir aqui na entrada do porão e destrancar. E antes de continuar, se você gosta de dicas e curiosidades do mundo dos games, aqui no meu canal eu sempre trago esse tipo de conteúdo. Então se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Até porque eu vou fazer uma série de mistérios de Red Dead 2. Nesse mesmo formato, então ativa o sininho que é assim e o YouTube vai te avisar quando sair vídeo novo. Então vamos continuar. Assim que descemos, já podemos notar vários restos mortais, crânios, correntes. Inclusive tem até uma mão ainda presa nas correntes. Provavelmente, mutilar corpos e deixar a mostra céu aberto não era a única coisa que o serial killer fazia. E ao continuar, checando o local, podemos encontrar uma cama, o que indica que o assassino realmente vivia aqui, não era só um lugar pra abater suas vítimas. Podemos encontrar várias matérias de jornais recortadas, falando sobre corpos encontrados pelos lugares, parecidos com esses em que a gente encontrou, e falam sobre pessoas desaparecidas também. Tudo isso deixa claro que é o trabalho do assassino e que ele gosta de guardar isso. E isso fica mais evidente quando podemos encontrar duas cartas em sua mesa. A primeira carta se trata do assassino pedindo para o editor do jornal dar mais espaço e importância para as matérias sobre os assassinatos ocorrendo na região, se passando por um simples cidadão preocupado com as mortes ocorridas e ainda vangloriando o homem por trás dos crimes, o chamando de homem de grande inteligência, poder e astúcia. Ou seja, ele mesmo. O que deixa claro o narcisismo em sua personalidade. A segunda carta se trata de uma mãe para Edmund. E aqui diz que a mãe está preocupada com o filho por ter saído de casa, por estar se comportando de forma estranha, e ela pergunta se ele está tomando remédios que foram receitados por um médico. Então é isso. Edmund é o assassino, que age de forma estranha e precisa de remédios. Principalmente esse calmante barra sedativo. Seria para aliviar o impulso de fazer o que ele faz? Depois de checar o local, podemos ver uma faca cravada em um corpo. E quando vamos verificar, isso acontece. O que é isso? Oh, nasty surprise. Ou talvez seja ambos. Talvez seja uma nasty surprise, mesmo que você sabia que eu ia estar aqui. O que é? Você deve pensar sobre isso. Mas, save yourself, thinking about what's about to happen. Now, I'm not going to lie. It's not going to be nice. And fun, I mean. It'll be fun for me, but it won't be nice for you. E assim solucionamos o caso. O próprio assassino que depois de tantas vítimas está amarrado e nocauteado bem na nossa frente. Então é só embrulhar para presente e entregar direto para o xerife. E assim é o desfecho. I found that feller you were looking for. Which feller? Fella been... Been... Well, it ain't nothing nice. A lot of folk disappeared over the past few years. This sick son of a bitch, well, he ain't running ahead. That so? Head over to the cellar of that broke-down shack on the road to the falls. See for yourself. Okay. Come on, Eve. My name is Edmund. Edmund Lowry, Jr. And you'll remember that, my friend. I'm sure I shall. You are a frightening fella. I'll behave, sir. I'll behave as expected. Well, you better. And I'll get you a lawyer. Don't you worry about that. And you get in that cell, come as you be. Oh, thank you. Thank you, my lord. Oh, hell, sir. What a monster. Well, like I said, have someone head up to his cabin. I think he killed quite a few. Oh, there's a lot of sickness. Quem sabe o assassino até no final da sua história esteja tão louco a ponto de atacar o próprio e o xerife como um último ato de insanidade. Talvez nesse momento ele já sabia que a furca era o próximo e último lugar que iria visitar. Bom, não tem como entender a mente de um psicopata. Só nos resta pegar o dinheiro oferecido pelo xerife e ir embora com o caso solucionado. E já tô deixando aí na tela outros vídeos dessa série, é só apertar. E tô deixando o último vídeo também que eu postei no canal, caso te interesse. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.